Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Começa agora o Boletim Tempo desta segunda-feira. Eu sou Gabriela Moreno e você fica comigo até as 10h15. Em Manaus, a manifestação pró-reforma da Previdência reuniu cerca de 2 mil pessoas na Ponta Negra nesse domingo. O manifesto começou por volta das 4 horas da tarde e durou cerca de 1 hora e meia. Participantes demonstraram apoio à reforma da Previdência ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Sérgio Moro. E olha só, processos envolvendo os ex-secretários de Saúde do Amazonas, Francisco Deudato e Orestes Guimarães, continuam parados na justiça, além de fraudes, improbidade administrativa, casos como contratação duvidosa também estão na lista de queixas. Os detalhes com Juliano Couto. Pois é, os dois ex-secretários respondem a um processo no Supremo Tribunal Federal. A ação indica desvio de verba pública, um dano milionário aos cofres públicos do Amazonas. O documento envolve questões como improbidade administrativa, apelação, processo licitatório, participação de pessoa jurídica em quadro societário, entre outras questões apontadas pelo Supremo. Inclusive, o Ministério Público do Estado do Amazonas também ajuizou uma ação de ressarcimento ao erário público contra o ex-secretário de Saúde, Orestes Guimarães. O processo teve início em fevereiro deste ano e o julgamento acontece nos próximos dias. A ação indica aí também desvio milionário aos cofres públicos do Amazonas. O motivo da ação é que durante a gestão de Orestes, a pasta contratou a empresa Milênio Locadora Limitada para a locação de ambulâncias. Essas ambulâncias deveriam ser de veículos novos, mas não foi o que aconteceu. Os veículos eram usados e não passavam por manutenção. Outra informação do Ministério Público do Estado é de que ainda há outras contratações duvidosas feitas pelos dois secretários, tanto o Orestes Guimarães quanto o Francisco Deodato. Volto com você aí no estúdio. Ainda sobre saúde, começa hoje a campanha Julho Amarelo de combate às hepatites virais. Manaus registrou esse ano mais de 100 casos de hepatites. A campanha alerta para diagnóstico precoce da doença. A repórter May Chapiama traz mais informações. Pois é isso mesmo, com o início do Julho Amarelo, a Prefeitura de Manaus vai estar intensificando as ações de combate às hepatites virais. Todas as unidades básicas de saúde aqui da cidade vão estar com campanhas, com trabalhos educativos, distribuição de preservativos e testes rápidos para detectar a doença. A doença é a hepatite viral, que é uma inflamação no fígado, que é causada pelos vírus A, B, C, D e E, mas também pode ser causada pelo uso de medicações, álcool e outras drogas. Tudo isso, essa preocupação da Prefeitura é porque de janeiro até 25 de junho foram registrados 160 novos casos da doença, 87 para hepatite B e 46 para hepatite C, que são as mais graves que são aí transmitidas através da relação sexual desprevenida ou pela transfusão de sangue. Então, você que quer se prevenir, é só passar em qualquer unidade básica de saúde aqui da cidade. Essa aqui do bairro da Glória é uma delas que está com esses trabalhos educativos, mas também tem outras zonas aqui da capital. Então, qualquer sintoma é só procurar qualquer unidade básica de saúde. Eu volto com você aí no estúdio. São 10 horas e 5 minutos, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, dois casos de morte por afogamento foram registrados no fim de semana. Os bombeiros alertam para o aumento do número de ocorrências. Não sai daí, a gente volta já. Aplausos